Vamos estrear o cupom novo? Então bora ó, vou estrear o cuponzinho novo O cupom novo do mês de janeiro é o cupom careca Ai Saulão, por que que é o cupom careca? É o cupom careca, é o cupom do mês de janeiro Te dá 40% de bônus Eu vou depositar 100 doleto aqui só pra ver se o cupom tá gordo Ó, eu tô com ódio de tu, no meio da academia eu resolvi de assistir o vídeo que tu mandou no ar Se geral olhou pra mim Era o vídeo do gemidones, velho É maldade minha? Não, é burrice de quem não vê, correto? Primeira pessoa que usou o cupom careca com certeza fui eu Aí ó, mês passado era o cupom rei, esse mês é o cupom careca 100 dólares Mano, era pra eu receber 700 coins, eu recebi mil Simplesmente porque eu usei o cupom careca E agora a gente vai ter que tentar fazer... Doutor maluco É, doutor maluco, 15% pra uma faca, hein? Pra ver se eu consigo fazer a façanha do doutor maluco, velho Doutor maluco, eu vou fazer melhor do que você, doutor maluco Eu vou tentar com 5% Nossa senhora, doutor maluco, quase! Vamos lá, mais uma É Mais uma Esse doutor maluco é cagão, né, velho? Tenta uma vez com 15 Então vai, uma vezinha com 15 Parou! Filhada Mano, 100 coins, 10% 10% 10% pra uma Hunksman Ultraviolet 10% Chama, chama, depositamos 100, já pegamos 80, já pegamos 80 Chama, chama, chama Nossa 1.3% eu ganhava Isso daqui eu ganhava Isso daqui eu já ganhava Vocês botam a fé? Que isso daqui eu já ganhava, velho? Ai, não tem nada, não, meu irmão Vai partir com o clube Na perna esquerda Ele está parando Passou a Mano, eu vou pegar uma pintada pra vocês, velho Eu vou Eu vou pegar uma pintada pra vocês Se der bom, eu vou dar a pintada em vocês, vai Pra vocês, no caso Bora Se der bom, é de vocês a pintada, velho Vai fora Ué, vocês não querem, não? Quem quer, digita 1 Quem quer, digita 1 Quem não quer, fica quieto, velho Tô achando que essa pintada tá zicada, hein, velho Ai, meu Deus do céu Quando vai devagarinho, a gente acha que vem, velho Só tem mais 300 coins Apenas mais 300 Sério, velho, seria muito da hora Se a gente conseguisse uma façanha dessa Nesse estilão aqui, ó Ai, meu Deus Será que a gente consegue com essa porcentagem Badar as que estamos tentando, velho? Existe esse mundo? Não existe, mano Não existe Eu acho mais fácil A gente tentar meter o louco em 11% nela, velho Restou para nós Nossa Seria stonks, hein? 20% Uma ursos Marble feio Vamos tentar, então 5 4 Foi certo Tá lá Tá lá, papi Tem isso, mano Fizemos 100 dólares Virar Uma faquinha de 265 dólares Meu amigo 200 vira 400 Não vira, irmão Não vira, não vira Mano, a gente já tá no lucro De 165 dólares E mano, 165 dólares é dinheiro pra caralho Mano, isso daqui é o nosso lucro Mil reais de lucro Lucro Ah, velho, eu acho que eu vou meter o pé Pô, já tamo no lucro Pra quê? Ó, ensinamento Mete o pé Aí, ó, retira Acabou, acabou, acabou Se eu arrisco lá E dá merda F total Mas ia dar muito bom Já deu muito bom Ó, guys Novo cuponzinho, hein Cupom Careca T-A-R-E-C-A Careca Sabe o que é legal? Se você separar por sílaba De trás pra frente C-A-R-E-C-A Da frente pra trás Careca De trás pra frente Dá só 4% Não, pô 40 Chegou 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 Nova de fábrica Ulalá É isso, papito Chama no rei do profite Ela vale 2 mil reais Velho A gente depositou 100 dólares Fez uma faca De 370 dólares 100 370 Porra É cupom Careca, irmão Simplesmente Profite 40% Papo E pum É isso Agora vamos ver Essa faquinha Inside the game Olha que faca Maravilhosa Float 0.01 Valeu a pena Saulite Eu ter depositado 100 mísero dolinho 100 mísero dolinho Pra virar uma faca Dessa Valeu a pena Demais Que faquinha Topzera Então é isso Meus gente Vocês aprenderam Como é que profita Cuponzinho Careca O do mês passado Foi ó Cupom REI Vamos ver qual cupom Vai estourar mais O cupom REI Ou o cupom CARECA O cupom REI Porque é rei Profite Careca é meme Eu não sou careca De verdade Você deixa aí nos comentários Se vai usar o cupom REI Ou o cupom CARECA O cupom CARECA É o cupom do mês de janeiro Fechou? Então meus lindos Esse foi o vídeo Se você gostou Arrepenta aquele like Se inscreve no canal Eu vendo nessa Um beijão do saldo Pra todos vocês E fui Tamo junto Mês Tchau